Oi, gente! Hoje eu trouxe uma lista enorme de recomendação de livros para vocês, baseado numa caixinha de perguntas que eu deixei lá no meu Instagram, onde eu perguntei para os meus seguidores para eles me falarem um livro favorito deles. E a partir disso, desses livros favoritos das pessoas, eu escolhi um outro livro que eu acho que tem alguma coisa semelhante, que eu acho que vocês podem gostar também. Ou seja, se tal livro é o seu livro favorito, você pode gostar do outro livro que eu vou recomendar hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que respondeu a caixinha de perguntas, eu recebi muitas, muitas respostas, então eu tive que selecionar os livros que apareceram mais de uma vez. Então eu selecionei os livros favoritos que eram de mais pessoas que responderam, então acho que deu para entender, né? E também eu dei prioridade para os livros que eu já tinha lido, que eu conhecia bem a história, para poder recomendar o outro para vocês. Então antes de começarmos essa lista incrível, já curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Se você gosta de promoções de livros, eu compartilho todos os links de promoções bem legais lá no meu canal do Telegram. E se você gosta de clube de leitura, venha participar do meu clubinho também, pelo meu projeto do Catarse. É uma forma muito legal da gente se aproximar mais, você fazer amizade lá no grupinho e a gente fazer leituras juntos. Então vejam os benefícios no meu clube de leitura também. O vídeo vai ficar enorme do mesmo jeito, gente, porque eu acho que deu 20 livros, 20 recomendações aí que eu tenho para dar para vocês. Primeiro eu quero dizer que o livro que o pessoal mais colocou lá como o livro favorito é um pouco preocupante, porque é uma vida pequena. E eu ainda não li esse livro, eu nem sei se eu tenho muita vontade de ler ele, mas como muitas pessoas responderam que esse era o livro favorito, eu sei mais ou menos como que é a história, porque eu já vi muitas pessoas falando dele. E eu tenho um livro que eu acho que quem gostou de uma vida pequena é muito desse livro também. E o livro é As Fúrias Invisíveis do Coração do John Boyne, porque esse daqui foi um livro que me destruiu também quando eu li ele. Ele conta a história de um cara, desde quando ele estava na barriga da mãe dele, porque a história começa contando a vida da mãe dele ali quando ela engravidou, até a velhice dele. E nós vamos acompanhando isso, se eu não me engano, a cada 8 anos da vida dele. Então vai pulando de 8 em 8 anos, ou é 7 anos, eu não tenho certeza. E um diferencial dessa história é que ela se passa na Irlanda dos anos 40. E o Cyril, que é o protagonista do livro, ele é um homem gay. Então foi uma época e um lugar muito difícil para o Cyril ser ele mesmo, sabe? Então ele passou por muita coisa ali durante a vida dele, acaba sendo um livro bem sofrido em alguns momentos. Até ali a respeito da história da mãe dele, assim, é um pouco sofrido, porque ela era uma mãe solteira. Então na época ali também era um escândalo tudo o que aconteceu com ela. Só que ao mesmo tempo o livro tem muitas partes que você sente raiva do protagonista também. Você sente raiva de algumas situações que ele acaba entrando, de algumas decisões, algumas atitudes que ele acaba tendo ao longo da história. Você também tem esse sentimento de raiva ao longo da leitura. É um livro que me trouxe muitas emoções e foi um livro que é muito memorável até hoje para mim. Quando eu terminei essa leitura, eu tinha dado quatro estrelas para ele, mas de tanto que esse livro repercutiu ao longo de muitos anos, assim, na minha cabeça, eu acabei colocando esse livro como cinco estrelas favorito, porque é uma história muito boa. Esse autor, o John Boyne, ele só escreve livros incríveis. Todos os livros dele que eu li são cinco estrelas para mim. Então eu acho que essa é uma leitura incrível que eu recomendo para todo mundo, principalmente para quem favoritou Uma Vida Pequena. Outro livro que foi favorito de muitas pessoas é Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. Acho que todo mundo, né, conhece esse livro. Ele é um romance que vai falar sobre a vida de uma estrela de Hollywood. E para quem gostou de Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, eu recomendo esse quadrinho aqui, ó, Balada para a Sophie. Por que eu acho que vocês vão gostar muito desse quadrinho? Primeiro, porque ele é muito bom. Segundo, porque ele é bem colorido e muito lindo, essa edição da Pipoca e Nanquim. E terceiro, porque a história é um pouco semelhante, apesar de nós termos um personagem masculino aqui. Ele é um pianista que era muito famoso e agora ele está muito doente. E chega uma jornalista para fazer uma entrevista com ele e ela quer contar ali toda a história da vida dele para as pessoas. E tem muita coisa para ser contada, muitas histórias que geraram escândalos, histórias que as pessoas realmente não conhecem sobre a vida dele. E é aí que a gente volta para o passado e vai sendo contada aí a história da vida dele quando ele era jovem, quando ele era esse pianista muito famoso. E tem muitas questõezinhas que se assemelham aos sete maridos de Evelyn Hugo, por isso que eu recomendo muito para vocês. Também acaba sendo uma história emocionante em alguns momentos. Jogos Vorazes também foi um livro que apareceu aí no favorito de algumas pessoas. E tem uma outra distopia que é incrível, que eu tenho certeza que quem gosta de Jogos Vorazes vai gostar muito. Que é Fúria Vermelha, gente. Esse livro aqui é tão injustiçado porque eu não vejo as pessoas lendo. Esse livro não teve hype aqui no Brasil. Mas confia em mim, gente. Confia que esse livro aqui é muito, muito bom. A trilogia inteira vai melhorando. O segundo livro é melhor que o primeiro. E o terceiro é melhor ainda que o primeiro e o segundo, gente. Nesse daqui nós temos uma distopia que ela... É como se passasse assim num futuro onde nós humanos já habitamos Marte. Já tem um sisteminha ali para a gente morar em Marte. Só que ela é dividida ali, por exemplo, em castas. Dividido em algumas categorias sociais. E o Daryl, que é o protagonista do livro, ele faz parte ali da casta da menor classe social. E ele vive no subterrâneo ali do planeta. Ele trabalha nas escavações do subterrâneo para gerar ali um ambiente habitável no subterrâneo. E ele é de uma casta muito pobre. É uma casta trabalhadora. E aqui nesse mundo, os personagens têm também as características dessas castas. Por exemplo, o Daryl faz parte da casta vermelha. Então, ele tem o cabelo vermelho. Ele tem uma pele avermelhada. Daí nós temos os dourados, que daí tem o cabelo dourado, a pele dourada. Só que acontece uma grande reviravolta aqui no começo da história que abre os olhos do Daryl para o que realmente está acontecendo socialmente, politicamente ali nesse mundo. Então, ele é um livro que vai gerar aí um grupo rebelde. É um livro que o personagem vai atrás de vingança. E nesse primeiro livro, nós temos algumas situações que lembram muito os Jogos Vorazes, as arenas de Jogos Vorazes. Ele vai participar de uma competição também. Então, esse livro aqui é muito para quem é fã de Jogos Vorazes. Só que ele é um livro mais voltado para o público adulto. Ele é classificado como um livro jovem. Mas eu acho que ele tem um corpo, assim, muito mais adulto na elaboração da história. Gente, é incrível. É aquela distopia que tem uma reviravolta atrás da outra. que você surta, que você sofre com os personagens. E assim, só vai melhorando até o último livro da trilogia. Eu recomendo muito para vocês. A Cotar também foi um livro muito comentado como favorito. E hoje em dia está saindo muitos livros de fantasias com féricos, com o mundo das fadas, não é mesmo? Então, eu vou escolher aqui para vocês um dos meus favoritos. Que ele até é muito cópia de Cotar no começo da história. Que é Promessas Vazias. Aqui nós também temos dois personagens masculinos que acompanham ali a história dela. Que daí é como se fosse um triângulo amoroso. Mas tem mais história por trás disso. Assim como a gente vê, né, em Cotar. E esse livro aqui é uma farofa. Ele é uma mistura de muitos outros livros de fantasia. Então, eu acho que quem vai gostar de Cotar vai gostar de Promessas Vazias também. É uma duologia. Enquanto a Cotar já é uma série grande. Esse daqui é uma série curta. Trono de Vidro estava nessa lista também. E, gente, também tem saído muitos livros de fantasia que lembram um pouco o Trono de Vidro. Até foi difícil eu achar um livro, assim, que eu acho que é muito bom mesmo como Trono de Vidro. Para recomendar para vocês. E o livro que eu encontrei foi Nevernight, A Sombra do Corvo. É o primeiro livro das Crônicas da Quase Noite. Nesse livro aqui nós temos uma assassina como protagonista também. E ela está em busca de vingança. E ela entra numa escola ali de assassinos. Então, ela corre grande perigo. Porque ela pode morrer a qualquer momento ali pela mão de um dos colegas dela. E, ao mesmo tempo, ela tem alguns poderes mágicos. Ela tem o poder de manipular as sombras. E também ela é uma personagem sarcástica em alguns momentos. Uma personagem divertida que me lembrava um pouco a Selena também. É uma trilogia. O segundo livro é o puro surto. Eu gosto muito do segundo livro. É muito bom, gente. Tem um vídeo aqui no canal falando dos três livros que vocês podem conferir também se ficaram interessados. Um livro que eu fiquei muito feliz de ver que é favorito de muitas pessoas é Um Estranho Sonhador. Essa daqui é uma fantasia, assim, muito difícil de achar um livro parecido com esse. Foi difícil, mas eu achei um que dá a mesma sensação, sabe? Quando eu estava lendo Um Estranho Sonhador. Eu tive a mesma sensação quando eu li A Rebelde do Deserto. Esse daqui é uma trilogia que se passa com mitologias do deserto. Onde nós temos os famosos gênios, né? Personagens com poderes mágicos, filhos desses seres mágicos aí dos gênios. Tem uma mitologia incrível nesse livro. Sério, uma mitologia que me conquistou muito quando eu entrei nesse universo. E vai melhorando também a cada livro que você vai lendo. E uma coisa bem interessante que eu acho que é meio parecido com Um Estranho Sonhador é que a protagonista do livro não sabe desse vasto universo aí no qual ela pode entrar, no qual ela faz parte. Ela só está querendo fugir ali da sua casa porque ela vai ser obrigada a se casar com um tio. E ela é uma grande atiradora e ela pretende participar de um concurso ali de tiros para conseguir o dinheiro para fugir de casa. E nisso ela acaba encontrando um forasteiro que acaba ajudando ela. E os dois ali quando estão fugindo, porque ela acaba entrando em uma enrascada, em um grande perigo por causa desse forasteiro. Eles acabam aí encontrando esse novo universo mágico, novos personagens ali com poderes. E ela acaba descobrindo muito sobre ela mesma fazer parte de tudo isso. Então, gente, é incrível. É a mesma sensação quando eu li Um Estranho Sonhador. Então, vocês vão gostar muito da Rebelde do Deserto. É uma fantasia que eu vejo poucas pessoas falando. Na verdade, os dois livros são livros que merecem muito mais destaque, muito mais hype, porque são fantasias incríveis, que fogem muito das coisas comuns que normalmente a gente vê nos livros de fantasia que tem saído hoje em dia. Então, leiam essa recomendação aqui que é maravilhosa. Tem três livros e vocês vão gostar dos três, eu tenho certeza. Vou continuar aqui a lista com os livros de fantasia, tá bom? Tem muitas pessoas que favoritaram A Vida Invisível de Ed LaRue. Esse daqui é um livro bem diferentão também. E um livro que eu acho um pouco parecido é Bela Dona, porque nós temos uma personagem que ela tem uma relação diferenciada com a morte, a própria morte, gente. Então, ela é uma personagem também que ela não morre. A morte não consegue ali coletar a alma dela. Ela só vê as pessoas morrendo ao seu redor. Por isso que ela acaba sendo uma pessoa meio solitária. E o livro também se passa numa época ali que lembra a Era Vitoriana. É bem interessante. Tem um ar meio gótico a história. E vai trazer essa relação dela com a morte, que é muito interessante. E ela vai descobrindo mais sobre ela, sobre os poderes que ela tem. Então, eu recomendo bastante. Eu acho que quem gostou de A Vida Invisível de Ed LaRue vai gostar muito desse livro, porque eu acabei gostando. E tô louca pra ler a continuação que já saiu. Outro queridinho por muitas pessoas é A Casa do Mar Cerulho. Gente, esse livro aqui é tão fofinho, que eu encontrei outro fofíssimo, que é A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Aqui nós também temos crianças na história. Nós temos uma bruxa que ela vai meio que trabalhar com essas crianças. Ela vai ser tutora delas, professora das crianças. Vai ensinar algumas magias dessas crianças. E, ao mesmo tempo, ela conhece a história ali desse lugar que se chama Lugar Nenhum, das pessoas que moram ali, qual que é a história das meninas. Ela vai se conectar bastante com esses personagens. Vai criar um laço familiar muito forte. E ela vai fazer de tudo, assim, pra proteger todos eles. Assim como vocês veem também na Casa do Mar Cerulho. É meio semelhante à vibe da história, né? A questão do aconchego do personagem encontrar o seu lar ali, em meio a esses personagens, lembra bastante. E vocês precisam conhecer essa história também. Crepúsculo, né? Quem não tem esse livro como favorito também ali das antigas? E é uma história de vampiros. Só que o livro que eu tenho pra recomendar pra vocês não é com vampiros. E sim com Lobisomens, que vai ser Wolfsong. Por quê, gente? Vocês vão dizer, ah, não tem nada a ver com Crepúsculo. Tem sim, gente. Esse livro aqui é como se fosse uma fanfic de Crepúsculo. Só que com lobos gays. Sério, gente, essa combinação funciona. Só que ele é um livro que algumas pessoas podem odiar muito ele. Então, é uma recomendação meio duvidosa. Porque até hoje eu tenho uma relação estranha com esse livro. Foi um livro que, se for avaliar, eu não gosto tanto do romance dele. Porque em Crepúsculo eu já gosto bastante do romance. Aqui eu não curti tanto romance. E ele tem muitas coisas estranhas. Que você precisa se acostumar um pouco. Só que no geral, gente, acaba sendo uma leitura tão divertida. Que você fala, fala e quer comentar com as outras pessoas sobre ela. De tanto que você se envolve. Inclusive, a gente fez uma leitura coletiva desse livro lá no meu clube do Catarse. E assim, é o livro favorito do pessoal lá. Porque gerou muito enganjamento entre a gente. A gente conversou muito sobre ele. E ele dá umas vergonhas alheias. Você dá risada em alguns momentos. Porque ele parece muito uma fanfic mesmo. Tem muitas semelhanças com a história de Crepúsculo. Só que em vez de vampiro com humano. Nós temos um humano com um lobisomem. E para fechar as fantasias aqui que o pessoal falou. Colocou como favoritas. Muitas pessoas têm o nome do vento como um livro favorito. E muitas pessoas também têm o caminho dos reis e palavras de radiância como o livro favorito. E daí eu fiquei pensando, para que escolher uma outra recomendação para esse livro. E depois para esse livro. Se os dois se complementam, gente. Os dois são as indicações que eu tenho para vocês. Então, se você gostou do nome do vento. Ainda não leu o caminho dos reis. Leia o caminho dos reis. Vocês vão amar demais. Se você leu o caminho dos reis e nunca leu o nome do vento. Daí você leu o nome do vento, entendeu? Agora, se vocês lerem os dois. Daí é difícil achar outra série para vocês lerem. Talvez as crônicas de Gelo e Fogo. Seria também um outro livro que combina ali. Um trio perfeito. E gente, aqui no canal tem vídeos completíssimos. Sobre essas fantasias incríveis. O nome do vento. Até tem uma playlist antiga minha. Falando sobre esse livro. E esse daqui tem dois vídeos mais recentes. Falando do primeiro e do segundo livro. Para vocês assistirem. O livro de romance que mais pessoas apontaram como favorito. Foi Todas as Suas Imperfeições da Colin Hoover. Eu pensei que o pessoal ia colocar É Assim Que Acaba. Mas, na verdade, esse daqui que apareceu mais vezes. Lá na caixinha de respostas. E ele também é um dos meus livros favoritos da Colin Hoover. E um que eu acho que vocês vão gostar bastante. E é um livro pouco conhecido. Eu não vejo as pessoas lendo esse livro. Já tem um tempo que foi lançado pela editora Velhos. Vem comigo. Essa capa aqui. Você não dá nada para essa capa. Mas prepare as lágrimas. Para o que você vai encontrar nesse livro, gente. E ele é um livro que me marcou bastante. Assim como todas as suas imperfeições. Nós temos um romance aqui que não está indo muito bem. Sabe? Eles estão quase se separando. Não está dando certo esse casamento. Daí eles resolvem resgatar uma caixinha de viagens que eles tinham lá. Todas as viagens que eles gostariam de fazer. Eles resolvem sortear uma dessas viagens para eles fazerem juntos. Como se fosse aí uma segunda lua de mel. Para ver se eles conseguem salvar o casamento deles. E é a partir dessa viagem que você vai ter muitas revelações sobre esse casal. E vai ter muitas coisas assim... Tristes. Muita coisa triste, gente. Sério. Se prepare para se emocionar bastante com esse livro. E eu sempre estou recomendando porque poucas pessoas conhecem ele. O livro do Stephen King. Que o pessoal colocou lá como favorito. E apareceu mais de uma vez. Foi o Cemitério, gente. Esse daqui é o livro favorito que mais pessoas comentaram. E eu fiquei... Tá, e agora? Como que eu vou recomendar um outro livro de terror nesse nível? Que não seja do próprio Stephen King, sabe? Porque eu fiquei pensando... Normalmente quem leu esse livro já leu os outros livros do Stephen King também. Ou já pretende ler. Eu preciso recomendar alguma coisa diferente. E eu não leio muitos livros de terror, gente. Os livros de terror que eu leio é do Stephen King. Então eu preciso encontrar aí mais livros de terror para eu ler. Inclusive aceito recomendações aqui nos comentários. Mas tem um livro que dá aquele calafrio, assim. Quando eu estava lendo. Que também eu tive essa sensação lendo O Cemitério. Que é O Silêncio da Casa Fria. Esse livro lançado pela Darkside. Nós temos uma casa misteriosa. Que parece assim, meio que uma casa assombrada. A personagem acabou de ficar viúva. Ela perdeu o marido dela muito jovem. E ela está grávida. E ela precisa se mudar para essa casa. Que pertencia ao marido dela. Essa casa é tipo uma mansão, assim, ó. Isolada de tudo. E algumas coisas estranhas começam a aparecer nesse lugar. E você começa a história, gente. Já sabendo o final dela. Porque a protagonista, ela está num hospital psiquiátrico. E na verdade, ela foi meio que condenada a ficar presa nesse lugar. Porque ela incendiou a casa, gente. E algumas pessoas morreram dentro da casa por causa desse incêndio. E daí você já sabe o final. Só que daí vai contar toda a história ali do que aconteceu. E é assustador. Então, eu gostei muito desse livro. Eu gosto muito de histórias de casas estranhas. Casas assombradas. Ou que acontecem coisas esquisitas. Recomendo bastante esse para vocês. Se vocês gostaram do cemitério. A ficção científica favorita aí dos meus seguidores é Recursão, do Blake Crouch. E também é um livro de viagem no tempo que eu amo muito. Que é um dos meus favoritos. E um outro livro com viagem no tempo. Que é doido, assim, da cabeça em alguns momentos. Principalmente para o final dele. É Novembro de 63, do Stephen King. Esse livro aqui, gente, é um livro de drama. E também uma história de amor ali. Envolvendo viagem no tempo. Envolvendo muitos momentos históricos aí desse ano de 63 nos Estados Unidos. Quando teve a morte do presidente Kennedy. Por isso que eu acho que quem gostou de Recursão. Que também tem viagem no tempo. Também envolve ali romance. Vai gostar muito desse livro. Até porque o final, assim, dos dois livros é muito louco. Você fica, meu Deus, a situação que a história chegou ali no final da história. É quase a mesma sensação que eu tive com os dois livros. Outro livro, né, ficção científica muito favorito do pessoal. É Flores para Algernon. E esse livro, ele acaba sendo bem emocionante também. Foi bem difícil achar um livro que eu acho que vocês vão gostar também. E eu peguei uma distopia. Um clássico da distopia que é Admirável Mundo Novo. Porque aqui nós também temos, digamos que, um experimento científico. Nós temos, na verdade, um mundo novo criado. Onde as pessoas são criadas em laboratório. Então, não existe o nascimento natural das pessoas nesse lugar. E esse lugar foi criado, essas pessoas são criadas para serem felizes. Então, é para ser um mundo perfeito, feliz. Onde tudo que possa envolver tristeza e tal é eliminado. Então, por exemplo, não existe relacionamentos. Nenhum tipo de relacionamento de amizade, de família. Você não tem laço com ninguém. Porque eles acham que relacionamentos podem gerar conflitos, podem gerar estresse ali na vida da pessoa. E a pessoa acaba não sendo feliz. Tem muitas coisas que eles manipulam geneticamente para as pessoas serem felizes e se adequarem a essa sociedade que eles criaram no Admirável Mundo Novo. E nós temos um personagem que foi criado numa aldeia ali indígena que é nos costumes nossos, né, tradicionais. Quando tem o nascimento natural das pessoas e tal. Só que esse personagem, a mãe dele, é do Mundo Novo. Então, ele foi criado meio que com a educação do Mundo Novo. E ele quer descobrir se ele pode fazer parte do Mundo Novo. E ele vai para o Mundo Novo. E é a partir disso que a mente dele se abre para muitas discussões sobre o que foi criado nesse tal mundo perfeito. E eu acho que isso fica bem semelhante com Flores para Algernon, onde o personagem ganha inteligência e a perspectiva dele das coisas acaba mudando bastante. Então, por isso que eu acho que se vocês gostarem de Flores para Algernon, vocês vão gostar muito de Admirável Mundo Novo. Um livro nacional que entrou ali nos favoritos foi Capitães de Areia, do Jorge Amado. Esse livro é muito incrível. Esse livro mostra crianças de rua, crianças órfãos que acabam entrando no mundo da criminalidade. É um livro que se passa na Bahia. E eu acho que outro livro nacional que vocês precisam muito conhecer é Torto Arado. Ele é um livro que se passa no sertão baiano e ele vai contar a história de duas irmãs que são de uma família muito trabalhadora ali do sertão. E depois de um acidente que acontece com uma delas quando elas são crianças, isso muda totalmente a vida delas e faz com que elas tenham uma ligação muito importante pelo resto da vida delas. Eu acho que esse livro aqui também tem algumas situações emocionantes, algumas situações chocantes também, como a gente encontra em Capitães de Areia. Então, por isso que eu recomendo esse livro aqui. Acaba sendo muito boa a leitura dele. O Itamar Vieira Jr. tem uma escrita incrível que se iguala muito aí à maestria do Jorge Amado também. E vamos finalizar com alguns clássicos da literatura que o pessoal colocou como livro favorito. E um que foi bastante mencionado foi O Vento Levou. E o livro que eu tenho pra recomendar pra quem gostou de O Vento Levou é Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Foi um livro que eu li há pouco tempo. E por que eu acho que vocês podem gostar desse livro? Porque ele também mostra momentos históricos dos Estados Unidos. Então, tem toda essa base histórica. Ele se passa na depressão dos anos 30. Ele fala muito sobre aquele evento das tempestades de areia, da fome ali e da seca ali que agravou o pessoal da agricultura, da migração dessas pessoas também, por exemplo, pra Califórnia. E como eles foram explorados nesse outro lugar pra conseguir dinheiro, pra conseguir um emprego. Tem todo esse embasamento histórico que é muito importante. Também tem uma história emocionante. É uma história muito sofrida dos quatro ventos. Uma história triste com uma mulher muito forte, assim, como protagonista. Fala dela, da filha dela. Em meio a todas essas desgraças aí que acontecem na vida dessa família. Acaba sendo uma leitura que te envolve bastante. E um dos clássicos favoritos do pessoal que comentou lá, e que também é um dos meus favoritos, é O Conde de Monte Cristo. Esse livrão aqui que é incrível, gente. Quem ainda não leu esse clássico, eu recomendo. Porque não é uma leitura tão difícil. Ele só assusta pelo tamanho mesmo. E tem um livro que eu li, que agora eu lembrei, que quando eu li, eu fiquei bastante interessada na história, porque o começo do livro tava me lembrando muito O Conde de Monte Cristo. E o livro é Onde a Luz Cai. Esse livro, ele também se passa na França, na época da Revolução Francesa. Então, ele tem bastante, né, ali da influência do Napoleão durante essa parte histórica do livro. E nós temos dois protagonistas na história. Se eu não me engano, era um advogado e o outro que acaba entrando pelo exército. E os dois estão envolvidos diretamente com a política ali da Revolução Francesa. Então, ele tem toda essa parte histórica que lembra muito O Conde de Monte Cristo. E eu lembro que um dos personagens lembrava bastante o Dantes. Eu até acho que o autor desse livro se inspirou muito no Conde de Monte Cristo pra escrever essa história. Tem até uma referência ali ao Alexandre Dumas, que eu tenho certeza, gente, que é uma grande referência pra ele ter escrito essa história. Por isso que eu acho que quem gostou de O Conde de Monte Cristo vai gostar desse outro livro que ele é pouco conhecido. Eu vejo poucas pessoas lendo ele. E na época que eu li, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei que eu não ia gostar muito por causa da parte política e tal. Mas eu acabei me envolvendo muito. Você se envolve bastante com a história dos dois personagens. Tem um romance também no meio da história que acaba sendo bem interessante. E pra terminar o vídeo, eu fiz uma junção aqui de três clássicos. Dois livros de Irmãs Brontë, a Charlotte Brontë com Jane Eyre, que é o meu clássico favorito também. Então, eu não esperava menos que fosse o clássico de muitas pessoas também. E o Morro dos Ventos do Ivante também foi bastante comentado lá na caixinha de perguntas. E é claro que também Orgulho e Preconceito é um clássico aí favorito de muita gente. Eu gosto muito desses três clássicos e eles têm romances muito envolventes. Principalmente se você for ver a questão histórica da época que o livro foi escrito, acaba sendo uma obra incrível esses três romances. E o livro que eu vou recomendar pra vocês não é um romance de época, mas eu acho que a escrita dessa autora, a forma que ela te envolve na história, lembra muito esses três clássicos. E o livro é A Casa das Orquídeas, da Lucinda Riley. Esse livro aqui, gente, ele é muito envolvente. É um dos meus livros favoritos, que me surpreendeu muito. Eu não esperava gostar tanto desse livro como eu gostei. Ele vai contar a história de uma pianista que, quando ela era criança, ela foi criada pelos avós nessa casa aqui que tem na capa do livro. Os avós dela eram jardineiros, né, das orquídeas dessa casa, dessa mansão. E agora, anos depois, essa casa tá indo pra leilão. Então, ela resolve visitar a casa. E a partir disso, ela passa a ter memórias ali da infância dela. E, ao mesmo tempo, ela acaba descobrindo alguns segredos dos avós dela, alguns segredos da família dela, gente. O carinha, que é o herdeiro da casa, ele também tem uma história ali do passado, ali da família dele também. E é ele que entrega pra protagonista um diário do avô dela. A partir disso que ela acaba descobrindo muitos segredos, tanto da família dela e também ali que envolve a família dele. Gente, é incrível vocês descobrirem. Toda a história ali dessa família, dessa casa, a casa das orquídeas, é muito envolvente. Eu acabei me envolvendo muito com esse livro. Recomendo muito pra vocês darem uma chance pra Lucinda Riley. Pode começar por esse daqui, que vocês vão gostar muito. Principalmente pra quem gosta daqueles romances clássicos ali que eu mencionei pra vocês. Ufa, gente! Eu falei que ia ser muitos livros. Eu tive que tirar ali, ó, muitos livros da minha estante aqui pra mostrar pra vocês. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo porque eu trouxe muitos livros que já tinha um tempo que eu não falava aqui no canal sobre eles. São livros favoritos que às vezes eu só mencionei na época que eu li, né? Na época que eu li eu falava, né, desses livros favoritos. E agora a gente fala mais dos lançamentos que têm saído hoje em dia. Então é legal esses vídeos de listas pra gente resgatar livros mais antigos que eu tenho aqui pra recomendar pra vocês. Então eu vou deixar o link das recomendações que eu fiz aqui na caixa de descrição. Dá muito trabalho colocar esses links, gente. Então cliquem neles. Se vocês forem comprar algum, compra com o meu link que acaba me ajudando bastante. E aqui do lado eu vou deixar uma playlist com outras listas de leitura que eu já fiz aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!